Bom dia pessoal, sou o Rivaldo Ribas do canal Dicas de Pescas e estou aqui para responder um comentário do companheiro aqui, o nosso amigo Wagner Moraes de Lima, que até um dia eu entendi, ele diz que pesca em Foz do Iguaçu ele fez um comentário no meu vídeo sobre dica de material de pesca esportiva com riscas artificiais, ele pergunta aqui, nesse vídeo você dá cama que você pode fazer nas carretilhas com nylon, depois mostra como faz, pediu explicação como é que se faz eu respondi pelo próprio comentário, mas vale, e pessoal eu peço para vocês que se tiver alguma dúvida aqui, coloquem no meu e-mail, é bem melhor de responder, que eu tenho mais recursos para poder estar passando para vocês, para responder a sua dúvida, mas eu vou responder aqui também que ele pediu para fazer um vídeo, tá, como eu não tenho nenhuma carretilha aqui vazia, eu vou mostrar aqui a minha, uma que já tenho pronta, tá, exemplificar mais ou menos, tá, então é o seguinte, essa, por exemplo, essa carretilha, ela carrega, vamos dizer assim, 100 metros de linha 0,28, tá, ou 0,30, então eu comprei uma linha de nylon de baixa memória, ela estava vazia, coloquei metade dessa linha de nylon de baixa memória no carretil, o que eu fiz no começo, eu fiz um nó de sangue, tá, ou um nó enforcado, como você preferir, enrolei bem apertado, tá, pede para alguém te ajudar, tá, eu depois vou ver se eu consigo colocar, é, como é que se coloca no modo correto a linha no carretil, só para não dar cabeleira, porque o motivo de dar cabeleira na, 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 na carretilha é o jeito que você coloca a linha no seu carretel, se você colocar a linha no seu carretel muito frouxa, ela vai encavalar e vai dar cabeleira, que é o que aconteceu comigo naquela, é, nessa, nesse mesmo vídeo, eu mostro que tem, eu estou mostrando uma carretilha 7.0, foi a minha primeira, da Maguri, que ela dava muita cabeleira, então o que eu fiz, eu retirei toda a linha novamente, passando a linha por um carretel de um molinete, com ajuda de uma pessoa para ajudar, né, para me auxiliar, então eu consegui tirar toda a linha, refazer o nó, tá, e colocar apertado, essa carretilha hoje não me estava me dando mais cabeleira, justamente porque eu coloquei muito apertado, então voltando, é, faz o nó enforcado com uma linha de baixa tensão, de baixa memória, tá, para, justamente, ela vai durar praticamente o mesmo tempo que for durar a sua linha de, de, de multifilamento, tá, por que que ela vai durar, porque ela vai ficar por trás, ela quase não vai ser usada, a não ser que seja esticada, entendeu, então o que que a gente pode fazer, dar um nó de sangue ou um nó enforcado, enrola bem apertado, com a ajuda de alguém, tá, alguém te ajudando, ante auxiliar, chegou, chegou na metade do carretel, você vai fazer o nó Albright, eu gosto de usar o nó Albright, porque é um nó com 100% de confiança e segurança, não vai escapar, faz o nó Albright, queima as pontas, como tem que ser feito, como se fosse fazer um líder, e continua a enrolar com o, o, a sua linha de multifilamento, tá, bem apertado também, você vai deixar o seu limite, não sei se dá para ver de direitinho, mas, ela não é para chegar até o final, ela, ela tem um visgo ali, você deixa sempre um pouquinho a menos, e completa o seu carretel, completou o seu carretel, você vai colocar o seu líder de fluocarbono, tá, seu líder de fluocarbono, ele pode ser um pouquinho mais grosso, ou a mesma medida, não pode ser menos, ou um pouquinho mais grosso, ou a mesma medida que o fluocarbono, tá, você vai fazer novamente o nó Albright, emendando, e um detalhe, gente, que talvez eu não tenha passado, é, você nunca pode chegar, você por exemplo, está usando uma vara de um metro e meio, você vai colocar um metro só de, de, de fluocarbono, se você está usando uma vara de um metro e oitenta, você vai colocar 1,70, se você quiser, você pode só usar um metro, tá, é, de, de fluocarbono na ponta da vara, tá, porque o nó Albright, apesar de ser um nó muito bom, é, o ideal, como a gente faz arremesso, direto e reto, o nó que você vai fazer, é, do líder com a, 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 a multifilamento, ele não pode chegar, entrapassar o guia-fio aqui da sua carretilha, tá, gente, porque que acontece, se você passar a linha-fio, você vai estragar seu guia-fio, porque ele vai ficar batendo direto aqui no guia-fio, tá, então, sempre um pouquinho, ó, por exemplo, é, você quer usar bastante, porque lá tem muita galhada, pode perder e coisa e tal, o máximo é isso aqui, ó, recolheu totalmente até o snap, né, até seu snap lá, bateu, ó, na, na, na ponteira da vara, pronto, o máximo é isso aqui, ó, tá, ou no primeiro passador, né, aqui, ó, no blank, aqui, ó, primeiro passador de blank, tá, não tem necessidade, muita coisa, tá bom, o meu tá com um metro aqui, essa vaga de um metro e meio, acho que não tem nem um metro, é um 80 centímetros, bem pouco mesmo, é só pra dar o arranque, e outra, melhora bastante, tá, é melhor você usar um, 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 um líder pra você, por exemplo, enroscar numa galhada, ou coisa e tal, uma coisa bem perfeita pra você não ter problema, tá bom, gente, então, fica aí, pessoal, qualquer dúvida, informação, tudo, vai direto no meu e-mail, tá, eu vou deixar depois do vídeo, é, mas eu vou falar aqui pra vocês, www.rivaldoribas, aliás, desculpa, é rivaldoribas.com, tá, lá é o melhor lugar pra você me fazer perguntas, tá, pessoal, se inscreva no meu canal aí, tá, dá uma força pra gente aí, valeu, brigadão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.